Vem e vai Aspa Só não faz assim vai Dança mais que o Mike Contini Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vapu, vapu, vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malva Não dá por hoje, senta e vai Contra e propan Feliz dia, eu vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O sol acarició O meu coração Com flores Tu levaste a minha tristeza Com flores Dibujaste a nobleza Com me, it's a girl She be trying to fall So I turn away Wait, wait, oh, oh, wait, wait, oh, oh Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode E aí, qual vai ser? Eu sou o Mac Love Deiro, sou jovens novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira Broken heart, só vazia Bota a mão no chão Chão O Fop vai te dar Catuca, dão Bota, bota a mão no chão Chão O Cardoso vai te botar compreendido We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna give up E me Joga Volta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E lábida Gosta da Zerra Ai bebe Pode com as cria que te deixa forte Bota, pode com as cria que te deixa de olhar I was some dollars I didn't spend for your head It's all good at once I don't care what you suck I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die Now you are one, they carry to my bed No lo lo Don't tell me no lo lo You could be my partner never had his own lo lo All we can do I'm look, you don't need to party O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Trava na pose, chama-nos, vamos dar um close 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 Depois de enrolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas letras do carro de cotão Para, olha aí Um, dois, três E senta com força Pede a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que outro Que outro Tchau 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 Tchau